Fala velho, vídeo novo começando aqui no canal, se você não me conhece, eu sou o Gorgonoide e no vídeo de hoje, cara, a gente vai ver aí os principais sinais de que o seu nutricionista é um mangolão. Eu já vou avisando, né, pra dar um alerta pra vocês aí que esse conteúdo aqui é sensível, então se você é fresco, não assista esse vídeo. Esse vídeo aqui é pra você que quer detectar que o seu nutricionista ou coach ou qualquer coisa do gênero ou ele não sabe de nada, pode ser uma opção, ninguém é obrigado a saber de tudo, ou então ele é um safado, beleza? Então se você já gostou do tema desse vídeo, cara, deixa seu like aqui, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada que acontece no mundo do fisiculturismo e também conteúdos informativos como esse. Então aqui é um canal, cara, que tem um mix de sensações e emoções. Enfim, ativa o sininho também, o sininho, né, que ajuda você aí a não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu tenho certeza que seus almoços e jantas serão muito mais felizes acompanhando o Gorgonoide aqui todo santo dia, beleza? Então, cara, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o Heavy Mike Coach, que ele fez esse post, tá? O Instagram dele tem vários posts assim, então eu já vou de antemão aqui pedir a autorização dele, se ele quiser eu delete esse vídeo, tá? Mas eu acho que é uma troca, eu acho que, cara, os posts dele, tem vários posts muito bons, então pessoal, sigam ele lá, o Instagram dele tá na tela aí, ó, como é que escreve aqui, ó, essa é a foto dele, ó, tá fácil de achar aí, Heavy Mike Coach, tá? Olha, ele tem 81 mil seguidores, enfim, é um Instagram que eu tenho gostado bastante aí do conteúdo que ele posta, e ele é bem ácido, que combina aqui com o canal do Gorgonoide, né, vocês me conhecem, sabem que eu não tenho papas na língua, então vamos ver aqui o que ele tá falando, e eu também, né, cara, me coloco aqui no direito de discordar se eu ver algo aqui que eu não concorde, beleza? Então, já vou pedir autorização pro Mike aqui, se ele deixar eu posso fazer mais vídeos de mais conteúdos dele, assim, ele ganha seguidor e eu, como concordo com muita coisa que ele fala, já fiz vídeos parecidos com esse aqui, gente, mas eu gostei bastante do que ele postou, então vamos falar de item por item aqui, então, cara, fica até o final e eu quero saber a sua opinião, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual desses sintomas você já percebeu, porque talvez ele pode ter esquecido de colocar aqui e eu também esquecido de falar, então bora pra ver o que ele tem pra falar aqui, ó, sinais de que seu Nutri é um imbecil. Sua dieta é montada em colheres, conchas e unidades. Aí tá assim, né, entre aspas. Ah, mas nem todo mundo quer ser fitness, o foco é, ou quer foco na estética. Pois é, fazer uma dieta sem nenhuma contagem de macros e calorias é simplesmente um tiro no escuro. É, eu concordo com ele aqui quase 100%, mas eu acho que em alguns casos dá pra abrir uma exceção, como por exemplo, banana, né, você fala mais ou menos quanto que é uma banana média aí, que é uns 70 gramas mais ou menos, pra pessoa ter noção. Não, maçã também é uma coisa que dá pra você fazer isso aí, que não atrapalha em nada. Estou falando aqui como quem já preparou alguns atletas aí e eu sei que nesse caso, assim, coisas específicas dá pra usar, sim, quantidade nessa maneira. Mas agora, todo o restante, cara, quantidade de frango, ah, um peito de frango médio, pô, o que que é isso? O que que é um bife médio? Não dá pra saber. A concha de arroz pode ter 80 gramas ou pode ter 150, vai depender da sua fome, tá? É claro que, se a pessoa quer apenas melhorar a alimentação dela, sim, cara, é melhor que ela coma alimentos saudáveis e tal, talvez até um pouco sem preocupar com as quantidades, o nutricionista pode sim orientar na pessoa. Mas agora vamos aos fatos. Pra você ter um resultado de verdade, o melhor resultado no mínimo espaço de tempo, sim, cara, você tem que ter pesagem nos alimentos, tá? Pesagem do arroz, pesagem da carne, pesagem da batata, pesagem do frango, pesagem de tudo que você está comendo. Assim é a maneira de você chegar mais rápido do ponto A para o ponto B. Porque se você não faz isso, uma coisa que poderia demorar aí, questão de 45 dias, 60 dias, você vai demorar um ano. E eu te garanto que com um ano você já desanimou e não quer mais fazer dieta. Então, concordo com ele aqui, igual eu falei. Pequenas exceções, mas vamos lá. Dizer que frutas engordam. Isso aqui não tem como não concordar, né? A propósito, cara, acabou de sair a linha do Vitor Capial, cara. Comam frutas. Tem link aqui na descrição pro site da mitioficial.com.br. Use o cupom GO lá, que eu tô usando essa camisa por baixo aqui, ó. Gin Saved My Life, que é da MIT. A MIT, mano, melhor loja de roupas do Brasil, disparado, tá? Cupom GO dá desconto lá, você pode ganhar a frete grátis também. Enfim, aproveitando aqui do assunto que foi a ver com comer frutas, né, cara? Fruta é muito bom, cara. Ainda mais se for a fruta na íntegra, né? É só benefício, é só você saber encaixar na dieta. Cara, sem contar a questão de vitaminas e sais minerais, fitoterápicos e tudo mais. Mas quanto mais colorido é a sua dieta, a sua alimentação, melhor é pra você em questão de saúde mesmo, microfuncionamento do seu organismo. E um cara que fala que frutose é puro açúcar... É... Sim, cara, frutose é puro açúcar. Porque a sacarose, né, que é o açúcar da fruta, Ela é formada de frutose mais glicose. E frutose, sim, é puro açúcar, é um açúcar, é uma definição de frutose. Mas, cara, não faz mal igual as pessoas falam, né? Não é como se você comesse fruta o dia inteiro, só fruta. Você pode sim encaixar frutas na dieta e é muito bem-vinda sim. Então, se o seu nutricionista fala que fruta engorda, Ele é ou é burro ou é mal-intencionado. Até porque tem frutas de baixa caloria, Tem frutas que são fontes de gordura, ao invés de ser fontes de carboidrato, Como, por exemplo, abacate, a própria manga, tá? É... Enfim, o cara fala isso aí, mano. Mais um. Acha que creatina atrapalha o emagrecimento. Cara, nós estamos em 2023 E tem nutricionista que fala que creatina te deixa retido. Cara, se você acha isso, tem um vídeo aqui no meu canal de 6 anos, Eu explicando tudo sobre creatina. Na minha opinião, esse é o melhor vídeo do YouTube sobre creatina. Ele tem várias animações que eu mesmo fiz, Explicando como funciona a síntese de ATP e tudo mais. Cara, se você não entende de creatina, Se você é nutricionista, cara, e acha isso, Assiste esse vídeo meu, procura aí, Gorgonol de creatina, Que você vai parar de achar isso. Meus atletas usam creatina até o último dia da competição, Que, inclusive, ajuda a ficar com o físico mais bonito. Se creatina retesse, Os atletas não usariam até o final. Então, meu Deus, né? Óleo de coco, Sal rosa, Glúten free, Exceto pra celíacos. Pra quem não sabe, celíacos são pessoas que têm Intolerância aí, né? Ao glúten. Então, realmente, se a pessoa tem intolerância ao glúten, Ela não pode comer coisas que têm glúten. Coisas do trigo, da cevada e tal. Ou seja, quase tudo, né? Macarrão, pão e etc. Enfim, É... Ficar forçando as pessoas a comer coisa que é Livre de glúten, Sendo que a pessoa não tem Nenhum tipo de intolerância, É a maior idiotice que existe. Goji berry, Suco detox, Shot matinal, Cúrcuma com spirulina, Enfim. São um monte de coisa aí que Só te vai fazer perder tempo E deixar a dieta mais difícil. É claro, pessoal, Agora, por exemplo, Suco detox, O pessoal faz lá com beterraba, Couve, Um monte de coisa, Mal não vai fazer. Realmente, Ele tem muito, Muita coisa saudável, Digamos assim. Mas você achar que Porque você tá tomando isso, Você vai melhorar a sua estética Ou vai Emagrecer, Aí realmente, cara, Seu nutricionista precisa de um nutricionista. Porque, pelo amor de Deus, É... Inventam refeições que não se encaixam Na sua rotina. Eu canso de falar isso aqui, cara. Por isso que eu gosto tanto Da utilização de suplementos Para pessoas que têm a vida corrida. Igual, por exemplo, Lá você tá no seu serviço, cara. Você não vai ficar fazendo marmita Para o dia inteiro Porque você, sei lá, Não quer fazer, cara. Tá ligado? Seu objetivo não é ser um atleta Subir no palco. Então, o que você pode fazer? Ah, lá no seu serviço tem... Eu sempre dei esse exemplo, Já tem seis anos que eu falo isso. Lá tem pão, manteiga. Ou então, biscoito e manteiga. Cara, Leva dois scoops de whey Na sua coqueteleira. Chega lá, Não sei se no seu lugar Que você trabalha tem uma geladeira Para você colocar um leite, Não interessa. Ou então, você faz com água mesmo. Lá vai ter um bebedouro, né? Não é possível. Então, você trabalha um trabalho escravo, né? Mas enfim, um bebedouro vai ter lá. Você vai lá e pega, pô, O próprio pão com manteiga ali, ó. O pão tem carboidrato. Não é o ideal, mas tem carboidrato. A manteiga tem um pouquinho de gordura, Só você não abusar. E você coloca ali 30, 40 gramas de whey. Cara, você vai ter uma refeição. É o ideal? Óbvio que não. Mas, para você, é o ideal. Ou seja, vai ter um pão ali de 50 gramas, Vai ter 30 gramas de carboidrato, mais ou menos. Você passa 10 gramas de manteiga, 9 gramas de gordura, 30 gramas de carboidrato, 9 gramas de gordura. Se você leva 40 gramas de whey, Se for um whey, 80%, por exemplo, da Growth, Vai ter 32 gramas de proteína. Cara, é uma refeição balanceada. É o ideal? Não. Mas é uma refeição balanceada. Entendeu? Então, o cara fica... É igual ele falou aqui, ó. Ah, então toma essas 4 refeições aqui no período da tarde, Para você se fufu. Né? Então, cara, o nutricionista, o papel dele é facilitar a vida do cliente. Né? Do paciente. E não dificultar. Ah, você tem que comer 4 castanhas, 9 horas da manhã. Pô, não tem castanha. O cara fica doido. Entendeu? Então, o nutricionista, ele tem que ser seu amigo, entender a sua rotina. E você também tem que ser realista, cara, ao você consultar, Porque geralmente também, cara, o nutricionista te pergunta. Então, seja sincero com ele. Fala o que você gosta, o que você não come de jeito nenhum, Que isso vai te ajudar muito. Mas se o cara te força a fazer isso mesmo, pula fora, que é uma cilada. Esse que eu já cansei de falar, né? Te enche com manipulados inúteis. Toma aqui esse picolinato de crono, que vai fazer acabar com sua vontade de doces. Mano, isso não existe. O picolinato de crono, ele pode ajudar a melhorar a sua sensibilidade à insulina. Ele pode, tipo assim, melhorar isso aqui um pouco. Mas, cara, se você não tiver o mínimo de controle, Você vai comer chocolate e bombom em atacar a geladeira e foda-se. Entendeu? Não vai ser um comprimido de picolinato de crono que vai te ajudar. Mas, cara, sem contar o tanto de manipulado, O cara vai na consulta com o nutricionista, Você volta lá com a lista de R$1.500,00 da farmácia que tem parceria com ele. Não, essa farmácia aqui que é top. Enfim. Se o cara... Eu já fiz um reel sobre isso, mano. Que bombou na época lá no meu Instagram. Que foi o seguinte. É... Se o seu médico ou nutricionista, seja lá quem for, Te enche de manipulados... Vou até dar um zoom. É porque o manipulado é você. Tá bom? Você que é o manipulado. Acha que leite faz mal. Aí, desceu muito nível aí, Coach Mike. Porque o cara que fala isso aí, mano, ele tá na Disney. A não ser que a pessoa tenha intolerância à lactose. Mas lembrando, cara, que, por exemplo, na Growth ou na Oficial Farma, Tem lá lactase, enzimas digestivas, Que vai fazer você, tipo, se você gosta de beber leite, Você gosta de comer derivados do leite aí, Tem esse problema de indigestão? Tem... Mano, lactase é baratinho. É claro que você não precisa ficar tomando todo dia, Mas, pô, você quer tomar leite aí 3, 4 vezes na semana, Alguma refeição específica? Toma lactase, cara, Que a chance de resolver seu problema de gases e indigestão, Até a diarreia, É de 97%. Inventei esse número aqui, mas, cara, A chance de resolver isso é quase 100%. Ah, leite engrossa a pele, é inflamatório, hein? Ah, esse... Calma aí, ó. E se falar que somos os únicos animais Que tomam leite de outros animais, Aí, mano, tipo assim, Mano, esse argumento de que o ser humano É o único animal que toma leite É tão ridículo Que também, a gente pode falar que O ser humano é o único animal Que assiste vídeos no YouTube. O ser humano é o único animal Que fez o iPhone. O ser humano é o único animal Que fez um milhão de coisa, caralho. Põe leite pro gato tomar Pra você ver se ele não vai tomar Ou pro cachorro tomar. Vai beber, mano. Que argumento idiota. Se o gato soubesse Ter uma criação de vaca Pra dar leite pra ele, mano, O gato ia ter uma criação de vaca. Que argumento idiota. Ah, o ser humano é o único animal Que fez a eletricidade. Sério mesmo, mano. Esse argumento é o argumento mais tosco Pra tudo. É ridículo esse argumento. Mas enfim, vamos continuar aqui. Acreditam em alimentos que emagrecem E alimentos que engordam. Acabei de dar o exemplo aqui Do café da tarde no trampo, né? Que pode ser o seu pão com manteiga E um wheezing que vai te deixar saciado. É uma refeição completa. Não é o ideal, mas vai... Vai ter o mesmo resultado, mano. Vamos supor que Se você comesse arroz e frango E azeite ali Fosse o seu 100%. Se você fizer essa refeição De pão com manteiga e whey Vai te dar... Vamos supor que o 100% Seria arroz, frango e azeite. Vai te dar 90% do resultado. Tá bom, não tá? Não. Você ganhar 10% a menos Né? E... Ter 90% do resultado, digamos assim. E com a praticidade Que vai te dar uma refeição dessa Ao invés de você ficar carregando Marmita com ovo fedendo Todo lugar que você vai Incomodando todo mundo Às vezes, né gente? Então... Não existe alimentos que engordam Alimentos que emagrecem Mas existem alimentos mais calóricos E alimentos menos calóricos E você, como nutricionista Você tem que orientar O seu paciente aí E igual eu falei O nutricionista Ele tem que conversar com o paciente Porque se for pro nutricionista Passar a mesma dieta pra todo mundo É mais fácil o cara O cliente olhar a dieta dele Na internet Num site qualquer, né? Diz que ovo e aveia fazem mal Ah, mano Pelo amor de Deus Ovo aumenta o colesterol Aveia é um antinutriente O cara falou isso aí, mano Já pega Fecha a porta E fala Seu mano Minha mãe tá passando mal Aqui Tem que ir embora E vaza Porque Enfim É isso, cara Esse vídeo aqui Foi um vídeo aí Pra gente trocar uma ideia Sobre isso aí Igual eu falei Se tiver algum Sinal aqui Que eu não falei Que o Mike também não falou No caso Que eu usei o conteúdo dele Pra fazer esse vídeo Deixa aqui nos comentários Quero saber a sua opinião Se inscreve no canal Tá bom? Deixa seu like aí Seu comentário É importante Eu leio 90% dos comentários Você tem que Se inscrever Ou então Assistir Outro vídeozinho Uhuhuhuhu Deixa o like E assiste o vídeo aí, cara Talvez esse vídeo pode Interessar